Sexta-feira, dia de maldade, pode avisa a boca que nóis vai virar De fuzil na mão, glock na cintura, se quiser trocar, cê pode tentar Dica e city, fabricar de monstros menor, não tem tempo pra brincadeira Se falar muito nóis, te buscar na sua área e te deixa furado igual peneira Ela se envolve com os caras certo, aba torta, papo reto Aqui nóis não atura, MC inseto, falo muito nóis e passo ferro Olha a gang passando, sempre com muito respeito Correndo sempre pelo certo, e sempre sendo suspeito Saudades no mano carneiro, PJ ele parceiro Enquanto se mata um pata no pódio, eu só quero fazer meu dinheiro Esse ano eu fico rico, ninguém vai entender nada Quando eu pago a vice, tira da loja meiota sem placa Ou o golzinho rebaixado Quatro porta, todo sul filmado, volume no último tocando a poison Os menino tá carado em quadro, mas os coxa encosta é fuga Não quero a morena, eu vou socar na rua e vai, ela só quer meu dinheiro Essa puta me suga igual pulgar, honrando 019 Psyco sempre deixa forte, sempre pronto pra dar o bote Bate e apaga o blowjob, nóis joga fogo na bomba Bateu de frente e você tomba, fiz mais de 4k na boca No seu hype eu tô tirando onda Valdade na mente, sempre tô ligeiro, forte e leal com meus companheiros Não sou o melhor, mas o mais verdadeiro Tô fazendo um teste o dia inteiro Não dou atenção pra mano perrequeiro Tô sentindo o cheirinho do seu medo Sou seu pesadelo, é sexta-feira 13 Então me chame de Jason